No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tirarem esse rótulo de papel. Quem já tentou tirar sabe como é difícil e é uma maneira super, super fácil. Espero muito que vocês gostem, continuem assistindo o vídeo e vamos lá? Eu coloco água em uma panela e quando começa a levantar fervura, não sei se dá para vocês verem o fundo da panela, saem umas bolinhas, eu coloco a garrafa. Tomem bastante cuidado porque a água já está quente e é perigoso queimar as pontas dos dedos. Agora é só esperar que o rótulo comece a se soltar sozinho. Se você não tiver paciência aí você vai dando uma cutucadinha com a colher, então ele sai todo. Uma outra maneira também que eu tiro os rótulos das garrafas é colocando em um balde água, água da torneira mesmo, não precisa esquentar nada. Então eu deixo de um dia para o outro e aí o rótulo também sai. A água está um pouco suja porque essas garrafas estavam em cima do forro da casa, estava extremamente sujo. Voltando na panela. Se você tiver um pouco de pressa é só você passar a colher que sai todinho o rótulo. Então gente, olha só como ficou a garrafa. Tanto na água fria quanto na água quente sai todinha a cola. A água fria demora mais, como eu disse para vocês, é de um dia para o outro. Então se você tiver pressa vale colocar na água quente. Às vezes você está querendo fazer uma decoração de última hora, então vale colocar na água quente se você não tem paciência. Mas as duas dão o mesmo resultado. Então fica assim. Então ficou assim pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da dica e agora é só usar a imaginação e decorar da maneira que você achar melhor. Um beijão e até a próxima.